Música Foram três dias de festa, rumaria e gastronomia na Vila de Boticas no fim de semana de 8 a 10 de janeiro. Estava tudo a postos para que a 18ª edição da Feira Gastronómica do Porco em Boticas fosse mais um sucesso. São três dias de festa, porque de uma festa se trata em termos gastronómicos, porque quem nos visita tem a oportunidade de degustar no local com os quatro restaurantes aqui instalados estas iguarias maravilhosas dos derivados do porco, mas também a venda do fumeiro e a qualidade do fumeiro. Nós há uma das particularidades que não podemos abdicar, nem queremos abdicar, que é o rigor no controle, na exigência da qualidade do nosso fumeiro, porque sabemos de antemão que só conseguimos enganar, ou só se consegue eventualmente enganar as pessoas uma vez. E portanto quem tenta isso nunca mais a consegue enganar. E portanto não vale a pena, temos que estar no rigor, na exigência dos produtos, porque caso contrário estas feiras desaparecem. Foi pela mão de Fernando Campos, ex-autarca de boticas, que tudo começou. Depois de 18 anos que movei a feira, perguntámos. Continuada, melhorada, rejuvenescida, atualizada, isto também é importante que vá acontecendo, num espaço com esta qualidade, que nos deixa tão satisfeitos, e portanto a mim é naturalmente uma satisfação redobrada por essa razão, porque foi uma aposta que valeu a pena, e o privilégio de ver agora a continuidade de um trabalho que tem sido feito na região, é bom nós esquecemos isso, em prol do desenvolvimento da nossa região, do nosso povo, das nossas pessoas, que de tanta ajuda preciso, nomeadamente de incentivos à atividade económica, e isto é claramente um incentivo à atividade económica. Algumas das personalidades presentes na abertura deste certame realçam como um bom exemplo esta 18ª edição da Feira Gastronómica do Porco em Boticas. Este é um bom exemplo de como é importante valorizar os recursos endógenos da região. A economia do porco e de todo o fumeiro está associada a esta região, e penso que este é um dos aspectos da economia que nós devemos valorizar agora nesta nova estratégia do Norte 2020. Este certame aqui é um bom exemplo disso, porque de ano para ano temos-lo vindo a ver crescer, o que significa que é a riqueza que está a ficar na região, porque muita gente que compra nesta feira e nas outras feiras deste ano vem de fora, portanto o dinheiro vem de fora para dentro, não andamos a trocá-lo entre nós, porque isso não cria riqueza, portanto o aumento da riqueza é quando ele vem de fora para dentro. E é nestas circunstâncias que nós conseguiremos com certeza fixar jovens, criar mais riqueza e mais postos de trabalho. Isto é um tipo de evento que é muito importante para as dinamizações das comunidades, para a promoção dos produtos regionais, e que no fundo reforça o papel da cultura e das atividades tradicionais no contexto totalmente socioeconómico atual. Nós temos vindo a tentar promover cada vez mais os produtos regionais, os produtos tradicionais e a cultura e material como grande motor de desenvolvimento, porque é isto que diferencia as comunidades do mundo global, e penso que este tipo de atividades com o folclore, com a música, com a gastronomia, podem ser de facto determinantes, e a prova disso é a quantidade de gente que vamos vendo por aqui, e as expectativas que a Câmara tem também para o futuro e para o desenvolvimento deste sertão. O que importa realçar é que de facto está aqui uma marca identitária da região, está um produto que é de qualidade, está um produto que tem vindo também a evoluir positivamente, está um produto para que se possam tranquilizar mentes menos calmas, menos calmas, está aqui um produto que é daqueles que consumido com moderação não faz mal a ninguém, porquanto o fumeiro produzido nos moldes tradicionais e de acordo com o receituário que vem dos nossos antepassados, um fumeiro que é para ser, tem um prazo de validade muito curto, que ou se congela ou tem um mês e meio, dois meses no máximo para ser consumido, esse fumeiro não tem aditivos, esse fumeiro não está enriquecido com rigorosamente nada, não tem químicos, e portanto esse não faz mal, só faz mal se de facto for consumido em excesso. Mas isso acontece com o marisco, acontece com tudo aquilo que o ser humano muitas vezes faz, excede-se e tudo o que é excesso faz mal, portanto fica daqui esta mensagem para todos aqueles que possam ouvir, e são muitos os que ouvem a TV Barroso, fica daqui esta mensagem de tranquilidade, e este apelo, venham a Barroso, venham hoje a Boticas, amanhã a Boticas, e daqui por 15 dias venham a Montalegre, porque somos filhos da mesma terra, somos o Barroso, e o Barroso, por enquanto, e que eu saiba, é das coisas mais apetecidas e mais cobiçadas de Portugal. Carlos Miguel, Secretário de Estado das Autarquias Locais, relatou-nos qual a impressão com que ficou, depois de uma volta pela feira. A primeira impressão é excelente, começa pelo aroma, quando você entra no pavilhão, e este belo cheiro em enchidos, é uma coisa que logo nos atrai, e depois atrai-nos a qualidade dos produtos, e é visível, mas também atrai muito aquilo que são a aproximação das pessoas ao próprio produto, ou seja, quem os está a vender é aqueles que os produzem, e essa ligação entre a pessoa e o território, e o produto que é feito, é algo que é determinante. Para sítios como este do interior, são importantíssimas estas feiras, no sentido de mostrar ao país aquilo que se faz, e é importantíssimo para a economia local. Dizia-me o Sr. Presidente da Câmara, que aqui, durante estes três dias, gera-se qualquer coisa como meio milhão de euros, para a economia local, e isso é importantíssimo para todos os produtores, para todos os expositores, digamos, é um novo Natal, naquilo que representa em termos de vendas para as pessoas, e isso é importante. E também é importante quando a gente vê que são pessoas, que têm mais atividades, têm outras atividades, que estas ou são as principais, ou é um suplemento, e é um suplemento de grande qualidade. E é algo que também, por sua vez, são produtos que diferenciam o território. E todos os nossos territórios, seja em qualquer ponto do país, do norte ao sul, andamos sempre todos à procura daquilo que nos diferencia, daquilo que nos distingue, e daquilo que nos distingue pela qualidade. E aqui em Boticas, o fumeiro, digamos, é rei em toda esta zona, e a qualidade está à vista, e depois também a envolvência das pessoas. É difícil de andar no pavilhão, é difícil nos chegarmos às bancas, porque as pessoas não estão só para ver, estão para comprar, estão para levar para casa, e por isso, quando é assim, junta-se o melhor dos dois mundos, e toda a gente estava feliz e satisfeita. Isso é muito importante para elas, é muito importante para a autarquia, essencialmente é muito importante para o país. Para Mónica Jardim, e para toda a equipa da TVI, é sempre com enorme prazer regressar às terras de Barroso. Mais uma vez, estou muito feliz de regressar a Boticas, é o terceiro ano consecutivo, salvo erro, que nós estamos cá. Obviamente, nós somos Portugal a divulgar e a promover a Feira Gastronómica do Porco, e não só, a feira também à moda antiga, e a festa faz também aqui, sempre em Boticas. É bom regressar atrás dos montes, ver este, e sentir de perto este calor transmontano, portanto, muito feliz, e para o ano estarei cá de novo, outra vez a fazer a mesma entrevista, não é verdade? É, até já, beijinhos. A satisfação é generalizada, hora dos produtores, hora dos visitantes, que elogiam o Sertama. É a primeira vez que aqui venho, esta feira, e estou muito contente em aqui vir, agradeço a quem me cá meteu, e por ser o primeiro ano, tenho vendido muito. É o que tenho, é o que aqui está, não tenho mais nada aqui. Muito bem, já enchi hoje duas vezes, que já tive que ir a casa buscar, e tenho tido muitos clientes, ainda agora estes vieram também saber de mim, por isso já tenho, já ando aqui há muito ano, já tenho os clientes de Montalegre, já tenho os clientes aqui de Boticas. É a primeira vez do ano passado, ficámos no caminho, por causa da neve, e então este ano, como foi anunciada da RTP, ou na televisão, a gente já viemos cá, foi excelente, só a estrada também está um boito má, mas, de resto, correu tudo bem. Já andamos nas compras, já temos aí 4 ou 5 sacas, e vamos levar daqui, várias qualidades de artigo. É verdade. Vamos até a Nadia, vamos até a Nadia, pertence a Centaveiro, não é? Distrito. E já vamos carregados. Viemos na nossa viatura, há 24 para aí acima, e cá estamos nós. E agora uma voltinha, vamos ficar por aí, e amanhã regressamos, a casa. Vimos todos os anos, e pelos vistos aqui, agora há mais produtos, e mais pessoas, pelos vistos, há muitas coisas novas, mais engraçadas, do que no ano passado, pelos vistos, agora já há uma disposição de quadros, e estamos mais animados, e o Kikinho, e o Kikinho e eu, estamos muito animados. Eu costumo vir a Montalegre, mas Montalegre neste momento, tem gente a mais, e eu também estou a decidir vir aqui, e estou muito bem impressionado, porque os tantos estão muito bem arranjados, os feirantes muito bem apresentados, e está excelente, parabéns. Somos uma malta de Passos Ferreira, viemos aqui à Feira de Fumeiros, já é o segundo ano. Está apagada, pá. Está apagada a luz ou não? Muito obrigado, de acordo. E, queria dizer que isto realmente é uma coisa do outro mundo, pessoas muito, muito, recebem muito bem, e espero para o próximo ano estarmos aqui outra vez. E queria deixar um abraço para a minha família de Sidney e Austrália. Também tenho família em França, gostava de mandar um abraço e um beijo a toda a gente. Sou de Fremont, perto de Paredes e Lousada, e gosto muito de boticas, estou a gostar. Obrigado. É a segunda vez que cá venham. É como ao costume, o produto é bom, a gente simpática, é o que nós queremos. Comprei umas, umas alheiras, uma chouriça, e aqui o meu amigo também vai comprar, e um bocado de presente. É um bocado caro, mas pronto, é preço de feira, que é caro. É caro para quem compra, e para nós que vendemos, às vezes até pode ser barato, porque nós temos os animais todo o ano, agora se não fosse que a gente os criasse, podia ser barato, mas nós criamos isto todo o ano, porque nós gastamos muito coelhos, muito, muito. Tenho aqui salpicão, alheira, sangueira, chouriça, chouriço de abóbora, e tenho aqui carnos. Os preços, o salpicão a 30, a alheira a 13, a sangueira a 10, a chouriça a 21, chouriço de abóbora a 10, e as carnes, é a 7,5, e as barrigas a 8. Qualidade tem-se de pagar, e se a qualidade for boa, justifica o preço. Guimarães fica perto desta zona do Barroso toda, não é? E do Norte. Portanto, em boticas, em Chavos, em Vinhaios, em Montalegre, a gente vai visitar as feiras todas. O Presidente da Autarquia, apesar das condições atmosféricas durante o fim de semana serem as mais adversas, apelidou esta 18ª edição da Feira Gastronómica do Porco em Boticas de sucesso. Foi uma edição de sucesso, foi uma edição que atingiu as nossas expectativas, porque efetivamente nós temos uma questão que não abdicamos, que é efetivamente do rigor no controle de qualidade dos nossos produtos. E portanto, estas feiras só ganham por isso. E nós sentimos que, apesar de ter-nos tido o azar do São Pedro, que não foi nosso amigo, choveu bastante, quer no sábado, quer no domingo, mas efetivamente ainda veio muita gente mesmo assim. E portanto, só vem por uma questão, é que tem vindo aos outros anos, tem passado a palavra que os produtos estão de qualidade. Obviamente que este ano também apostamos um pouco numa nova roupagem, numa nova imagem da feira, porque atingimos a maioridade com 18 anos. e portanto entendemos também dar-lhe aqui uma nova visão da feira, mas sem descurar a parte dos produtos, da qualidade dos produtos, efetivamente que é um ponto a nosso favor. Portanto, estou contente por esta realização e vamos continuar com esta realização e outra realização deste género, que é para incentivar os nossos jovens a dizer-lhes e a sensibilizá-los para que a agricultura tenha futuro. A agricultura são nichos de oportunidade, são nichos de mercado muito valiosos para estas terras, para estas gentes que se quer continuar a fixar cá, que quer continuar cá a viver. E portanto, o poder local tem que estar ao lado desta gente, apostar, incentivá-los e apoiá-los, apoiá-los em tudo que for possível para as autarquias, deixar estas manias das obras megalómanas, que depois não traz mais valias para os territórios e apostar no nosso povo, nas nossas gentes, para que assim estes territórios de hoje à manhã não sejam mais desertificados e tenham futuro e nós temos essa obrigatoriedade de cuidar do futuro das nossas terras. Do ponto de vista do secretário de Estado das autarquias locais, a crise foi um fator positivo no que diz respeito ao despertar da iniciativa privada. Boticas é um bom exemplo, referiu. A crise puxou muito por estas coisas, ou seja, a crise acabou de puxar muito pela iniciativa privada, pela iniciativa das pessoas, à boa maneira portuguesa, o português sempre foi uma pessoa que se desenrasca bem no sentido de pôr mãos à obra e deixar nas suas próprias mãos o seu destino. E isso aconteceu por todo o país, com estes ou aqueles produtos. E aqui o fomeiro tem muita tradição, esta feira é a 18ª, porque já é uma feira que começou no século passado, mas daqui se vê a pujança e a importância que estes produtos têm. E é essencial, é essencial para as pessoas, mas é essencial para o território. E cada vez mais as autarquias percebem, e já perceberam há muito tempo esta parte, a importância das feiras e dos produtos como alavanca-se para o seu próprio território. e por isso não é por acaso que por todo o país e Boticas é um exemplo desses, em que temos a autarquia a ter esta iniciativa. Não é a associação de produtores, não é a associação de comerciantes, é a autarquia que pega, que agarra como agente aglutinador e puxa, digamos, para a frente, puxa para o futuro as pessoas e o produto. Puxando as pessoas e o produto, está a puxar o território e está a puxar a economia. Isso é excelente. Foram três dias de festa com animação, gastronomia, onde o porco foi rei. Desporto Rei das Terras de Barroso esteve também presente com cinco magníficas chegas de bois, onde houve espetáculo ao mais alto nível para todos os gostos. A TVI já é uma presença habitual na matiné de domingo, no Noiró, no Largo da Igreja e a simpática Mónica Jardim, no recinto da feira brindaram os espectadores com animação e iguarias do melhor da região. Mónica Jardim